Minha boca é seda Meu braço e meu beijo, amor Porque o meu coração chamou, chamou Minha amadora Que não tem mais muito amor Porque meu coração chamou, chamou Quando você chega junto Pega um fogo de paixão Me sinto dominada Uma criança Boa em suas mãos Tento resistir Mas tenho imã Que me prende a você Eu me entendo Não dá pra segurar a força desse amor Me leva em teus braços Quero teu calor Confesso não dá mais pra esconder Que eu estou apaixonada Que não tem mais muito amor Porque meu coração chamou, chamou Quando você chega junto Pega um fogo de paixão Me sinto dominando Uma criança boba em suas mãos Tento resistir Para esconder Que eu estou apaixonada Ôί Se a boca deseja, meu braço e me beija, amor Que o meu coração juntou E é uma boca que não tem mais volta, amor Porque meu coração juntou Se a boca deseja, meu braço e me beija, amor Que o meu coração juntou E é uma boca que não tem mais volta, amor Porque meu coração juntou